Achar que o Ceará a partir de agora vai conquistar o acesso para a Série A do Brasileiro com a saída do Barroca e a chegada do Guto, na verdade é apenas um escudo para encobrir as outras deficiências. É claro que o Barroca tinha de sair, não vinha conseguindo colocar o time para jogar bem, além de outros problemas e ordem tática mesmo, mas o Ceará tem problemas claros e bem à vista de todos no departamento de futebol e no elenco. O departamento de futebol, minha gente, demitiu o treinador Gustavo Mourinho no meio de uma decisão de Copa do Nordeste. Se ele estava com alguma dificuldade, se ele estava com algum problema, não se demite no meio de uma Copa do Nordeste. O Barroca conseguiu ganhar o título nos pênaltis, mas nada a ver com o Barroca. O Barroca não fez nada naquele jogo, pelo contrário, a dificuldade que o Ceará teve foi muito maior do que em outros jogos. Enfim, a demissão dele só comprova que tinha muita coisa errada com o departamento de futebol para fazer aquilo. Há poucos dias, há nove dias, dez para ser mais preciso, o departamento de futebol fez um balanço do seu trabalho na temporada, informando que o trabalho do Barroca estava no caminho certo, que ele tinha um aproveitamento de título de Série B, 1% a menos de título de Série B. Então, estava no caminho certo. Há nove, dez dias. Tanto o Alvesi quanto o Juliano Camacho deram entrevista coletiva para falar isso. E aí o rapaz é demitido dessa forma. Já havia alguma coisa errada? Na coletiva, ou no pronunciamento do Juliano, após o jogo contra o Havaí, Juliano completamente constrangido, sem palavras para dizer, disse que demitiu o Barroca por causa dos jogos dentro de casa. Gente, meu Deus do céu. Há algo erradíssimo no departamento de futebol. Precisa de correção urgente, de ajustes. João Paulo tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. E além do departamento de futebol, o elenco. Gente, não tem como. Falta comprometimento técnico, tático, de orgulho de estar dentro do clube. Os últimos três jogos do Ceará contra o CRB na Arena Castelã, derrota de 3x1. O jogo contra o Sampaio Correia, 1x1, que, nossa, foi terrível. Vocês podem ver os outros vídeos aqui no canal. E esse jogo contra o Havaí, pelo amor de Deus, gente, não tem condição. Há alguns jogadores que não têm condição. Olha, obrigado por tudo. O Ceará tem que chegar num momento em que tem que, olha, muito obrigado por tudo que você fez pelo clube, até aqui, até agora, mas, olha, a gente precisa dar uma subida. A gente precisa subir mais um pouquinho, porque do jeito que está, não tem condição. Alguns jogadores precisam ir para o banco. Alguns jogadores precisam deixar o elenco. Não dá. O Ceará precisa de reforços urgentes em todos os setores. Laterais, zaga, meio de campo defensivo, meio de campo ofensivo e atacantes. Não tem como. Dessa forma, não vai subir. Não é só a chegada do luto que vai resolver. O Ceará precisa, não só de reforços, mas que alguns jogadores deixam o elenco. Eles não estão ajudando o time. Pelo contrário, há claramente uma percepção de que eles atrapalham o time. E aí, e isso vai muito do departamento de futebol, da diretoria e da comissão técnica. Quem sabe, com a chegada do luto, ele possa perceber isso, fazer, retirar alguns jogadores, deixar de lado, trazer peças de reposição com a ajuda do departamento de futebol, que precisa ser corrigido, e da presidência. Dessa forma, o Ceará não sobe. Se o Ceará não perceber isso, gente, o Ceará vai para 15 rodadas domingo contra o esporte. É a 15ª rodada da Série B do Brasileiro. São três treinadores. Não existe isso. Não é possível que isso seja algo normal. Gustavo Mourinho, Eduardo Barroca e agora Guto Ferreira. Se o Ceará não começar a pensar grande e não pensar de uma forma correta e, principalmente, coerente e com competência, com pessoas capacitadas para trabalhar no departamento de futebol, no comando de uma equipe, o Ceará não vai subir. Será mais um ano na Série B. E detalhe, todos, todos, sem exceção, todos. Não havia um. Nós da imprensa, torcedores, dirigentes, jogadores, todos falavam que essa seria a Série B mais fácil de todos os tempos para subir. Se essa Série B mais fácil de todos os tempos para subir está dessa forma, você imagine no próximo ano, você imagine nas próximas temporadas. A gente espera que isso não aconteça. Se você ainda não se inscreveu no canal, se você chegou aqui nesse vídeo, eu lhe peço de coração, por favor, se inscreva no canal. Clica aí no sininho para você receber as notificações, para você ver a gente falando muito mais aqui sobre o futebol cearense. Dá um joinha, curte, comenta, compartilha. A gente vai ficar muito feliz e crescer para falar muito mais do futebol cearense. E se você já está aqui, já está inscrito no canal, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado para a gente seguir firme aqui. Já estamos com mais de 7 mil inscritos. A ideia é a gente chegar aos 10 mil e depois subir um pouco mais. Obrigado mesmo, gente. Curte, comenta, compartilha. E até a próxima.